Irmãs Bezerras dão entrevista pra Record e elas tão a cara da derrota. Tem mais babado na Fazenda 14 fora dela também. Vem comigo, eu vou te contar todos os detalhes dessas histórias e muito, mas muito mais agora. Pega a pipoca, porque tá babado. Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Juliana Nogueira e esse é o canal Já Contei. Hoje mais um vídeo com as últimas novidades da Fazenda 14 e fora dela, pra você. Pois muito que bem, quem acompanha Já Contei, quem tem as notificações ativadas e não perde nenhum lance sabe que a história de Deolane dentro da Fazenda tá indo de mal a pior. As irmãs dela, a Daiane e a Daniele, participaram do Link Podcast, que é o podcast da Record com o Lucas Selfie. E por lá falaram um pouco sobre essa conturbada passagem da Deolane no Reart Show. Falaram que estão pensando em não levar a mãe pra não olhar mais Pay Plus, que a mãe colocou a TV no quarto, que a mãe tá medicada, que elas tão medicadas. E inclusive a irmã mais velha revelou que ela, que tinha dito pra Deolane não entrar, já esperava que o negócio não ia dar bom como tá acontecendo. Os internautas falaram bastante sobre a cara da derrota das duas. A história rendeu. Pois bem, dentro do Reart, a história rendeu também, tá? Eles estavam todos organizados pra participar do programa do Faro, né? Da gravação do programa do Faro, que vai ao ar no próximo domingo. E foi nesse momento que o Thiago cumpriu aquilo que ele já tinha falado de manhã cedo. Ele juntou, aproveitou que tava todo mundo reunido ali e falou sobre a história do lixo. Ele disse que não ia ficar botando a mão dele no lixo errado, pra tirar o lixo que tava no orgânico, que tava no reciclado, que desse punição mesmo. Então ele pediu pro pessoal dar uma cuidada no lixo. Vale lembrar que ao longo do dia ele disse que aquilo ali era uma perseguição com ele, que as pessoas estavam fazendo de propósito e aquela coisa toda. Só que depois que ele dá esse discurso na sala, a Babi disse que foi bom que ele relembrou mesmo, porque a mesma história tá acontecendo desde a primeira semana. Babado. Mas os lances, eles não param por aí, porque eu tenho muita coisa pra te contar. Então você já sabe, né? Aqui no Já Contei, você fica sabendo tudo o que acontece na internet, tintim por tintim, em ordem clã lógica. Então pra você não perder nenhum lance, aproveita e se inscreve, vai. É só clicar no botão vermelho que tá aqui embaixo, ativar todas as notificações, que daí pronto, você não perde mais nenhum lance. Que eu tô aqui pra te contar tudinho como aconteceu os desfechos e os desdobramentos, tá? E antes de continuar com as notícias, já me deixa o seu like, porque ele faz toda a diferença. Mas agora, olha só o que rolou. Hoje, conversando com a Ruivinha, a Kerline comentou que tem pavor da Deolane, consegue não ouvir mais nem a voz e nem o cheiro dela. E a Kerline falou, não é medo não, tá? É pavor, é uma energia tão pesada, tão carregada, que eu não me vejo na vida fazendo nada com ela. Nem sendo amiga, nem sendo inimiga, nem trabalhando nada. Será que eu tô ficando doida? Às vezes fico pensando se não tô surtando. Aí a Ruivinha, então tá todo mundo aqui, tá? Aí a Kerline, eu não consigo mais ouvir a voz, o cheiro, o perfume dela. Babado, né? Bom, olha só, rolou babado fora da fazenda também. Depois do Rico ter gravado um vídeo com que muitos disseram que seria uma indireta pra Deolane, a mãe da Deolane, a dona Solange, apareceu nas redes sociais pra falar sobre o assunto. Acontece que depois o Rico negou e disse que não tinha nada a ver, que ele geralmente já faz esse tipo de coisa nas redes sociais dele, que não tinha nada a ver com a fazenda. Olha só. Reflexão do dia. Antes de você dar bom dia pra o seu companheiro, pra o seu coleguinha, lembre-se de escovar o dentinho, a boquinha, que a gente não é obrigado a estar vendo o seu bafo de cocô não, entendeu, gente? E você escovou o céu? Escovei, lógico. Lógico que eu escovei, porque a gente... Porque logo de manhã eu já senti um cheirinho. A gente duvido você ter bafo de bocha na minha boca. Pode ser ter bafo normal de boca, porque um bafo de boca é normal, mas bafo de bocha eu duvido. Uma das mais limpas daquela fazenda. E o pior, que ainda tem famoso que vive comendo aqui no nosso prato e ainda quer ganhar engajamento em cima disso. Amanhece o dia mandando os amiguinhos escovar a boca antes de falar. Ai, meu Deus do céu. Todo mundo quer ganhar fama em cima da Déu, hein? Ô, filha, como é difícil sua vida, hein? Só Deus sabe. Só Deus sabe. Como tá puxado pra você, viu? Pra você aí dentro e pra nós aqui fora. Porque a gente tá vivendo isso aí. Meu Deus do céu. Sei não, viu? Pois muito que bem. E a Rosi, minha gente, ela participou da gravação do quadro A Fazenda Última Chance, do Rodrigo Faro. E ele, o Rodrigo Faro, precisou intervir em uma briga entre o Rico e a Rosiane. O Rico discutiu com ela, que foi eliminada ontem. E ele teve que dar um puxão de orelha no Rico. No palco ali da Hora do Faro, o Rico e a Rosi começaram a discutir aos gritos. E o Faro entrou no meio dessa confusão e disse Você é entrevistador. Você é entrevistador do programa. O Rico tentou se justificar, né, pro Rodrigo Faro. Mas a Rosi logo cortou e disse Você é muito venenoso. Você é a Débora. No caso, a Albuquerque. No vídeo que foi divulgado pelo Chico Barney, né, Que integra também o quadro ali de entrevistas com os eliminados, O Rico retrucou ela, dizendo Venenosa é você. E ela, eu não vou deitar pra você, víbora descarada. E aí o Rico disse pra ela Eu também não vou deitar pra você. Minha gente, que babado. Foi durante essa dinâmica, que é a Falando na Cara, Que a Rosiane chamou o Vini de insuportável, Mal caráter, mentiroso, manipulador, brocha, fofoqueiro, Falso agressivo, garancioso, preguiçoso, desequilibrado, E desonesto. Já o Irã Malfitano recebeu as placas de bom caráter, Verdadeiro e falso. A Débora foi classificada como subterrânea, Traidora, insuportável e lixo. Babado. A confusão vai ser exibida na íntegra Na hora do faro de domingo, dia 9, A partir das 15 pras 4 da tarde. Babado. Bom, olha, vamos falar do que tá rolando nas redes sociais, tá? O motivo do término de Maíra Cardi e Arthur Aguiar Veio à tona. E é claro que rendeu, tá? Isso porque, segundo, né, Fábia Oliveira, do Inhofe, O relacionamento dos dois chegou ao fim Depois que ela descobriu novas traições de Arthur Aguiar. De acordo com ela, O Arthur estaria se relacionando com outras mulheres Pouco antes de entrar no BBB. Ele teria, inclusive, Se encontrado com uma delas Três dias antes do pré-confinamento do programa. A Maíra descobriu a nova traição em um vídeo Que chegou até ela no dia da final do BBB. E ela teve certeza de que se tratava de um registro recente Por conta do corte de cabelo. O mesmo que ele entrou na casa. De acordo ainda com Fábia Oliveira, O Arthur confessou que tinha ainda três amantes Após ser confrontado pela Maíra no fim do BBB 22. E embora tenham tentado salvar o casamento, O relacionamento chegou ao fim em junho. E o motivo? Ela teria descoberto mais uma nova traição. Desde então, eles foram alvos de inúmeros rumores sobre o término, Mas ela fazia questão de negar todos. Por fim, a Fábia Oliveira afirma que o Arthur está empenhado Em reverter a crise na relação, Mas que Maíra Cardi está irredutível. Inclusive, o Arthur se pronunciou pela primeira vez, Hoje, sexta-feira, Sobre o fim do casamento dele com a Maíra, tá? Ele postou no Instagram uma foto ao lado dela e da filha Que eles têm juntos, a pequena Sofia, de três anos, E fez uma legenda falando sobre família. Ele disse, Independente de estarmos juntos ou não no momento, Seremos pra sempre uma família. Como eu disse ontem, A última palavra vem de Deus. Babado. Pois bem, isso meio que comprova, inclusive, O que a Fábia falou, né? Que ele está tentando voltar, Mas que, pelo visto, não está dando muito certo. Babado. E você, o que acha dessa história toda? Me conta aqui nos comentários, porque eu quero saber. Babado, né? E você, o que acha dessa história toda? Me conta aqui nos comentários, porque eu quero saber. Amanhã de manhã, oito e meia da manhã, Eu estou de volta com todos os detalhes da festa. Que promete. Até mais. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho